A atriz Maitê Proença, de 65 anos, apresentou à Justiça de São Paulo uma planilha em que solicita o pagamento de R$ 254 mil referentes aos meses em que suas pensões não foram pagas. Essas informações foram divulgadas pela coluna Anselmo Góes, do jornal O Globo. Durante muitos anos, Maitê recebeu as pensões deixadas por sua mãe, a professora Margot Proença, e seu pai, o procurador de Justiça Carlos Eduardo Galo, ambos já falecidos. No entanto, em 2010, o governo de São Paulo suspendeu o benefício, alegando que a atriz estava em uma união estável com o empresário Paulo Marinho, o que a tornava inelegível para receber a pensão como filha solteira de um funcionário público. Na época da suspensão, o jornal Folha de São Paulo chegou a informar que Maitê recebeu cerca de R$ 13 mil mensais em benefícios. Após a suspensão, a defesa da atriz recorreu da decisão, argumentando que os pais da artista pagaram impostos, deduzidos de seus salários, para garantir que ela recebesse a pensão. Após anos de disputa judicial, o governo do estado reconheceu o direito de Maitê à pensão de seus pais e agora, a atriz está cobrando os valores que lhes são devidos.